Olá, fique com nossa saúde a partir de agora aqui na TVA. O tema de hoje é dependência emocional. Milhares de pessoas vivem com o sentimento de que dependem do outro para dar alguns passos na vida. Essa dependência emocional pode acontecer nos relacionamentos amorosos, na família, com amigos, no trabalho e traz sérios prejuízos para a pessoa. Vamos entender exatamente o que é, o que está por trás da dependência emocional e como é o tratamento. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E para falar sobre esse assunto eu recebo agora aqui no estúdio a Gisele Deschen, que é psicóloga cognitivo-comportamental. Gisele, muito bem-vinda aqui ao nosso Saúde. Que prazer te receber novamente. Obrigada, obrigada, Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É sempre bom poder contribuir com conhecimento, reflexão, discussão sobre temas tão importantes, né? Para a nossa vida, para a nossa saúde mental. Trazer informação de qualidade. A gente vê hoje tanta informação aí dissimulada na internet e às vezes não tão corretas, que às vezes mais atrapalham do que ajudam. Exatamente. E para começar, a gente vê aí que milhares de pessoas sofrem de dependência emocional. O que exatamente define essa dependência? A dependência emocional, ela está configurada de várias formas. Tem várias variáveis, vamos colocar assim. Ela é um sentimento de necessidade do outro. Ou seja, que tem vários níveis até. Eu dependo, eu necessito da presença daquela pessoa, eu necessito de uma orientação daquela pessoa, eu necessito do amor daquela pessoa, como se para eu viver. Existem vários níveis dessa dependência, vamos colocar assim, como leve, moderado e grave, vamos colocar dessa forma. Então, assim, desde decisões e questões simples e às vezes até banais, consideradas por nós no cotidiano, as pessoas às vezes precisam ligar, mas e aí o que eu faço? Aconteceu tal coisa, o que eu faço? Nós temos quadros de dependência mais leves, assim, que às vezes a pessoa depende para algumas decisões, para fazer algumas atividades, naquela sente uma necessidade às vezes da presença de alguém. E outras mais, assim, complexas, até graves, vamos dizer, mais arraigadas, que a pessoa não consegue tomar decisões simples na vida, né? Eu já tive e tenho pacientes que têm quadros de dependência emocional, dentro de outros transtornos psicológicos e algumas nuances de dependência. Por exemplo, vou dar um exemplo grave, tem pessoas que não conseguem, que têm uma dificuldade de opinar até pelo que vão comer no restaurante, porque o outro decide. E isso não é uma vez, duas vezes, não é? Isso é repetitivo. A gente abre mão, a gente às vezes assim falar... Sim, claro, mas a gente sabe o que está fazendo, a gente faz uma escolha, né? Isso, percebe? É um nível, parece uma questão banal, mas se você vai avaliar todo o histórico, né? Como eu tenho essa oportunidade na clínica de avaliar essas nuances, essas variáveis, essas contingências, isso é muito grave dentro de um contexto, né? Porque a pessoa, ela não pode, às vezes, opinar, ela não pode falar, mas o que você acha? Ah, não, isso não, eu não quero, eu quero tal coisa. Dentro, por exemplo, de um casamento, né? Então, assim, é muito crítica essa situação e vale a pena a gente falar, porque às vezes a gente está numa situação dessas, né? Alguém está ali, mas eu dependo um pouco, e quando você vê, você está... tomada dessa dependência, você está totalmente imersa num relacionamento abusivo que foi construído a partir de uma dependência e você une a uma pessoa que acaba complementando essa dependência, né? E se sobrepondo, né? Agora, é difícil, né, identificar essa dependência, porque você falou, às vezes, ela está numa nuance que, ah, eu só quero saber a opinião do outro, ah, eu só quero ligar para ele para saber se ele concorda aqui, porque, ah, mas a pessoa não consegue identificar que isso é um problema, correto? Isso. Mas como, então, que sinais, né, que as pessoas podem observar que, hum, isso aqui não está bom, isso aqui está passando do limite? Tá. Para a gente caracterizar, né, algo como mais patológico, né, um problema, né, de saúde mental, a gente precisa ver como que estão as consequências e o entorno dessa atitude que eu estou tendo, né? Eu estou mantendo ali uma relação de submissão, às vezes, né? Eu estou aceitando, eu estou tolerando algumas coisas que, às vezes, eu nem percebo, né? Só que, assim, isso em quais âmbitos, né? É aquilo, quanto mais áreas da vida eu tiver esse sentimento e esse comportamento, mais prejudicado eu estou. Então, ah, é dentro do casamento e tem pessoas que têm, vamos dizer, tem o quadro de amor patológico, né, que a gente, que é caracterizado como essa doação excessiva, essa energia totalmente voltada para o outro, a ponto de eu não escolher o que eu vou comer, a ponto de eu não escolher para onde eu vou viajar, a ponto de eu não fazer grandes decisões. E nem pequenas decisões. Então, mas ok, tem quadros que acontecem dentro de uma relação amorosa e não acontecem em outras áreas. Como que a gente caracteriza a gravidade de uma dependência, né? A frequência com que acontece, a intensidade e como que ela se espalha, em que áreas ela está. Poxa, eu sou uma pessoa insegura, então, poxa, no trabalho eu não consigo ali ter uma autonomia, ter uma voz. Em casa também eu não consigo, eu fico ali tolerando, às vezes, né, alguma relação ali que não está boa. Com as amizades eu não sei dizer não, né, eu acabo sendo, né, conivente. Então, assim, está vendo? Essas áreas, quanto mais áreas são prejudicadas, mais grave está a situação. Aí é hora de buscar ajuda. É hora de buscar ajuda. De se perceber e buscar ajuda. Agora, você falou, né, que essa dependência emocional, ela pode acontecer em todas as áreas da vida, né? Nos relacionamentos amorosos, na família, com os amigos, no trabalho. Onde mais ela acontece? Onde mais acontece com frequência? Nos relacionamentos amorosos a gente vê com mais frequência, tá? Porque tem esse quadro, né, do amor patológico, que daí seria mais o extremo, né? Em que a pessoa, ela está totalmente ali se doando, ela tolera muitos problemas, ela passa por cima, aquela pessoa que vai engolindo, né? Até um certo ponto também, né? Porque depois, certamente, ela fica doente, né, Gisele? Então, o que que a gente observa? Que daí a pessoa vai entrando nesses quadros e é até interessante falar, porque muitos desses quadros de dependência, que a gente vai descrever também outros, eles têm um quadro de humor associado. O que que é um quadro de humor? Um quadro depressivo, muitas vezes, associado. Porque a pessoa vai se vendo ali submissa, apesar dela não ver que ela tem outra opção, que ela se vê que aquilo é a vida dela, mas aquilo vai, de uma certa forma, adoecendo ela, porque ela vai deixando de ser ela. Claro, não se reconhece mais. Uma paciente que falava pra mim assim, eu não sou mais eu, ele me consumiu, eu não sei mais quem eu sou. Isso é muito crítico, isso é muito triste, tanto que procurou ajuda, né? Mas, às vezes, as pessoas vivem uma vida inteira, inteira, nesse padrão, não se deu conta, ou não acreditam que tem outra opção, né? Ou que acham... Ou tem medo também, né? Tem medo, tem medo, porque daí também se cria uma relação de abuso tóxica e, muitas vezes, de violência, né? Que daí seria o extremo, né? Mas, às vezes, é uma coisa mais sutil. Não tem uma violência, não tem uma agressão, mas é uma coisa mais assim... A pessoa tem um ciúme do outro, porque tem um medo do abandono. Quem é independente tem muito medo de ficar sozinho, né? De ser abandonado, ou porque já perdeu pessoas na vida, tanto de términos de relacionamento, quanto pessoas que já... né? Figuras de apego que já morreram e tem receio de ficarem sozinhas e ter uma vida sozinha, às vezes, acabam aceitando, porque não vem outra opção. Só que aí, o que vai acontecendo? Você vai engolindo, você vai se abafando, né? A depressão, ela aparece, a ansiedade, os transtornos de ansiedade, então... E, às vezes, leva anos, Gisele, pra isso acontecer, né? Isso, olha, infelizmente, pelo menos, assim, na prática clínica, a gente vê, não só pra esse quadro, né? Pra vários quadros psicopatológicos, a gente percebe que demora anos pra pessoa ou perceber que aquilo tá acontecendo, ou pra tomar uma coragem, né? Porque ainda se tem o tabu, né? Da busca pela saúde mental ali, né? Pro psiquiatra, pro psicólogo, ainda se tem muito esse receio, né? Parece que é uma coisa feia, né? Nossa, eu tenho problemas psiquiátricos, é... Exatamente, né? Então, assim, porque se a tua cabeça não tá em ordem, né? Não tá fluindo bem, nada vai fluir bem, né? Na sua vida. Com certeza. E, Gisele, e essa pessoa, né? Que tá, vamos dizer, adoentada, né? Quando ela tá dependente emocionalmente, ela tá, de uma forma, adoentada. Ela também acaba adoecendo o outro, certo? Tem muitos casos, né? Também que a gente atende, por exemplo, no consultório, o outro lado. Ah, minha esposa, meu marido é extremamente dependente. Aí, porque... Sufoca. Então, acaba sendo uma relação abusiva, vamos dizer assim, mas sem aquela intenção, né? Ou, às vezes, né? É um movimento... É uma carência tão grande que a pessoa acaba abafando. Aí entra muito o ciúme, né? O ciúme patológico que a gente fala dele entra aí nesses quadros, né? Porque a pessoa tem muito medo do abandono, então ela fica cercando e fica naquele sufocamento. Daí, a outra pessoa que também tá ali na relação, ela começa a se sentir também pressionada, sufocada, ansiosa, depressiva. Então, a gente sempre tem que lembrar, né? Que esses... A depressão e a ansiedade, elas podem aparecer nesses quadros, nessas relações, né? Não só... Como você falou, o outro lado também, né? A pessoa que está ali arcando com aquela dependência, vamos dizer, né? Nem sempre essa pessoa é a pessoa abusiva, é a pessoa que vai lá e é violenta. Não, não é, tá? Então, na verdade, todo mundo ali, todo mundo ali não... Envolvido acaba adoecendo, acaba sentindo, né? Na verdade, o casal ali acaba sendo... Desfuncional. Uma vítima. O casal é uma vítima, né? Não quer dizer que um tem uma intenção e o... Não é. Todo mundo precisaria de tratamento se a gente colocar nessa forma, né? Os dois lados. Claro que daí a gente encontra relacionamentos de pessoas dependentes com uma pessoa narcisista. Uma pessoa que é egocêntrica e que vai pisar na outra pessoa mesmo e vai manter essa relação toxica e sabe que aquela pessoa está ali por ela. Totalmente por ela. Entende? Daí, nesse caso, essas pessoas muitas vezes não buscam tratamento, né? O narcisista, ele não tem essa... Essa prática de buscar, porque ele está sempre certo. Certo comigo, o outro que erra. O problema é o outro, o problema é ela, o problema... Agora, o que que está por trás da dependência emocional? O que que leva a pessoa a se tornar uma dependente? Tá. Então, assim, vamos começar do início. Do início de tudo, né? A gente fala muito da questão da infância, como a infância tem um peso gigante na nossa vida, na nossa formação da autoestima, por exemplo. Então, por exemplo, crianças que viveram situações de instabilidade na família, né? Pessoas, assim, que às vezes tiveram pais com transtorno mental. Eu tenho pacientes, assim, que pai ou mãe era bipolar e aí tinha uma instabilidade. Cada dia estava de um jeito. Era um dependente de álcool, por exemplo. Instabilidade emocional e comportamental em casa, né? Gerava, assim, por exemplo, negligência, né? Ah, não fazia janta, não levava pra escola, não lavava roupa. Tudo isso que parece que é simples, mas isso tem a ver com cuidado, né? E isso sem contar a questão do déficit de afeto, de carinho, de afeto. Então, lares instáveis, negligentes, eles geram... A gente pode até colocar dessa forma, né? Não é como os transtornos, eles não têm uma prevalência tão grande, mas a gente pode associar com alguns quadros de ansiedade de separação, que é um transtorno de ansiedade que acontece na infância e em adultos também. Mas na infância, o que que é? Sabe aquelas crianças, assim, que às vezes a gente fala Nossa, a criança não deixa nem a mãe no banheiro. A criança não consegue ir na escola sem chorar. A criança não fica com ninguém, ela tá sempre grudada, sabe? O grude, a criança grude. Isso é um alerta até pra gente ver que tá começando ali uma... A se desenvolver um quadro de dependência emocional. É, a dependência emocional a gente pode... A gente olha mais quando a pessoa é mais adulta, adolescente pra adulto. Mas na criança, né? A criança às vezes tá fragilizada, ela tá vulnerável, ela se sente desamparada. E a ansiedade de separação, ela pode aparecer, que a gente já tem uma tendência a ter ansiedade já desde a infância, porque a criança tem um medo muito grande de perder as figuras de apego dela. Os pais, por exemplo, aquelas crianças que se preocupam muito com... Ai, vai ser minha mãe morrer? Meu pai morrer? Que tem muitos medos, que tem muitas preocupações, que você vê que não é normal de uma criança se preocupar com certas questões, né? E às vezes os pais, eles não são negligentes, tá? Eu falei de um quadro de negligência, que pode gerar isso. E também tem quadros de famílias funcionais, em que a criança desenvolve, porque tá na genética. A gente sabe que a genética, ela é a grande propulsora, né? Desses quadros psicopatológicos. Então, é da mesma forma, os sinais, eles são parecidos. Então, de ficar atenta a isso também. Muito bem. Gisele, você tava comentando também, né? Que tá chamando a sua atenção, principalmente no consultório, o número de casos de adolescentes com dependência emocional. A gente vai fazer uma pausa agora. Vamos pro intervalo da sequência, Então, a gente volta com muito mais informações pra você. Não saia daí, não. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo. Hoje, aqui, conversando com a psicóloga cognitivo-comportamental, Gisele Deschens, sobre dependência emocional. Gisele, no primeiro bloco, a gente encerrou falando de uma questão bastante importante, que você tem observado no seu consultório uma procura muito grande de adolescentes com dependência emocional. Fala um pouquinho pra gente. Tá. A adolescência, ela já é, por si só, uma fase de instabilidade, né? Alguns têm um nível mais leve de instabilidade e outros mais graves. E a gente começa até a ver, a perceber o início de alguns transtornos importantes psicológicos pra depois acompanhar e fazer um diagnóstico mais pra frente. Mas eu tenho percebido o envolvimento, né? Em relações amorosas, relações abusivas, assim, né? Tanto de abusar, no sentido de querer controlar o namorado, a namorada, quanto de sofrer esse controle, essa possessividade, esse ciúme, né? De pessoas que namoram, não moram na mesma cidade, à distância. Já tive casos, assim, e de ter um controle sobre a outra pessoa, do tipo, não, com quem você conversou hoje, né? E a pessoa dando satisfação e escrevendo, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu falei pra fulano. Isso não é uma prática saudável, viu? O pessoal que tá assistindo, quem é adolescente, assim, isso não é uma prática saudável. Você reportar, ah, o que eu tô fazendo pra manter essa pessoa mais próxima no teu cotidiano, tem limite, né? A pessoa não pode ter esse tipo de... Tem que passar um relatório pra outra pessoa do que fez, do que não fez, quando o outro exige, né? A não ser que você queira, por sua conta, olha, comentar, contar o seu dia a dia. Eventualmente, eu falo, ah, não, eu quero comentar, mas não, a pessoa exige, a pessoa fala, ah, por que você demorou pra responder? É um controle. Então, essa questão do controle começou a controlar muito, começou a perguntar muito. Opa, vamos ficar em alerta, porque tem alguém que tá tentando abusar. E se você tem essa característica, às vezes, de ser mais sensível, de estar muito apaixonado, né? Porque a paixão deixa a gente fora da nossa razão. Aí você acaba se submetendo e entrando, né? Até quem abusa, vamos dizer, às vezes, sem essa intenção. Mas acaba entrando nesse contexto tóxico, né? Que assim, eu falo, não, peraí, vamos lá, né? Vamos limitar isso. Estimular a autonomia é importantíssimo pro adolescente já começar a entender que ele tem que ser uma pessoa autônoma desde a adolescência. É difícil, às vezes, com essa oscilação emocional e hormonal e um monte de coisa que é difícil separar o que é o que, né? E, às vezes, manter na razão. Mas precisa cultivar seus interesses, suas atividades, precisa conseguir se focar nos estudos, né? De ter um plano de vida, tudo isso, não só com aquela pessoa. Não deixar de socializar, porque, assim, a gente percebe muito... E isso é um ponto muito, assim, relevante na dependência emocional. O isolamento social que a pessoa dependente, ela acaba fazendo. Ela acaba se distanciando da família, né? Imagino que, né? Muita gente conhece esse tipo de alguém que já, ai, acasou e aí, nossa, nunca mais veio aqui, ou veio a gente, ou reduziu a frequência. Então, se fecha, porque acaba virando, assim, uma relação, assim... Doentia, né? Doentia mesmo. E dizer, como é que os pais, a própria escola, né? Podem ficar atentos a isso? Qual é a orientação pra eles? É, você tá... Primeiro, tá vendo como que tá o humor, né? Do teu filho. Você tá oscilante, demais. Você vê que tá demais, que tá... Demais, assim... Demais é muito subjetivo, né? Mas, assim... Ah, num dia, o adolescente tem vários tipos de emoções. Poxa... Ou ele tá passando por algum problema, que tá impressionado, né? Ou tá começando a desenvolver algum quadro. Ou tá com uma questão hormonal. De ficar atento, sabe? Porque, assim... Ah, adolescente é assim mesmo, me deixa. Isso? Não, a gente não pode. A gente tem que ficar de olho, né? E a escola... A escola, claro, sim. Porque, assim, às vezes, alguém... A escola não consegue monitorar todos os alunos. Às vezes, o aluno busca uma ajuda. Ou, às vezes, é uma ajuda meio camuflada, de um pedido de socorro. Isso acontece. Tá se sentindo pressionado. Mas, às vezes, o adolescente tá pressionado por uma relação abusiva e não consegue entender o que que tá acontecendo. E, às vezes, entra num quadro depressivo. E acha que é assim mesmo, que é isso mesmo, né? Que é assim. Paixão é isso. Relacionamento é isso. Eu me fecho. Eu tô apaixonada, eu me fecho. Mas não é por aí, tá? Claro, a paixão, ela traz esse fechamento. Mas é por um pouco tempo. Não é assim pra você se isolar totalmente. Deixar de fazer as suas coisas. Isso, a gente nunca deve deixar. De fazer as nossas atividades. De cultivar os nossos interesses. Porque o que que acontece? Se a gente passa a se doar totalmente pro outro, a viver os interesses do outro, a gente fica vazia. A gente fica desinteressante. E a nossa autoestima vai lá embaixo. E aí a gente começa a desenvolver depressão, ansiedade, crises de pânico. É muito comum. Quando você se sente muito pressionado. Crises de pânico. A depressão, porque começa a ver, poxa, né? Eu não consigo fazer nada. Tudo que eu faço. Não tem vida, na verdade. Não tem vida, não cultivo. Então, se meu namorado ou minha namorada não tá ali, o que eu tenho? Né? Então, a gente tem que perceber isso, né? Os pais verem isso, os adolescentes, né? Se você ver, né? Que, poxa, fora desse relacionamento, o que que eu tenho? Que satisfação eu tenho, que prazer que eu tenho de viver. Se você não tiver, ou achar bem pouca coisa, isso é um sinal de alerta. Procurar ajuda, né? Você falou que a dependência emocional, ela tem graus, né? Ela pode ser mais leve, moderada, ela pode ser também patológica. Quando? Ela é um quadro extremamente grave. Grave? A gente já comentou da questão do amor patológico. Quando ela é restrita a relacionamentos amorosos, né? A pessoa se doa totalmente, ela tolera uma agressividade, xingamentos e outras situações de hostilidade, né? Ela tem muito medo de ser abandonada, então ela se sujeita porque, na cabeça dela, ela ama, então o amar significa aceitar. Inclusive, essa pessoa também pode manifestar ciúmes excessivos da outra pessoa, porque o ciúme patológico, o ciúme excessivo, ele é uma manifestação desse medo do abandono, desse medo de ser rejeitada, né? Então tem esse quadro do amor patológico, que daí fica mais grave, assim, o isolamento entra aqui também, não quer saber de mais ninguém, só quer o relacionamento, né? E a gente pode observar o transtorno de personalidade dependente, que aí é um transtorno de personalidade, de uma incidência muito baixa na população, mas é importante a gente ver que existe um quadro, de fato, em que a pessoa, né? Nesse caso, ela mostra dependência em todas as áreas da vida dela, no trabalho, na amizade, no amor, na família, é aquela pessoa que está sempre ali, é a pessoa carente, é a pessoa que precisa de uma orientação, que não consegue tomar uma decisão, muitas vezes uma decisão simples, ai, amiga, e aí que você acha? Né? Então, coisas assim, que vão travando e vão minando, né? Porque, assim, essas pessoas acabam, podem acabar encontrando outras, né? Outras pessoas que vão abusar, né? Ou que vão fechar esse relacionamento, e vão acabar outras também fazendo tudo por aquela pessoa, ah, ela depende de mim, vai ficar nisso sem intenção, às vezes, de perceber que, assim, você está contribuindo para a pessoa continuar dependente e perdendo as habilidades. a pessoa vai começando a ficar inapta para certas coisas, né? Vai perdendo, assim, vai perdendo a vida, vai perdendo a vida mesmo, vai se esvaziando e vivendo a outra pessoa, não é? Que grave, né, Josélia? É muito grave. Que grave, que triste isso. Agora, a dependência emocional, ela também pode levar a casos de violência doméstica. A gente vai ouvir agora o depoimento da Ana Paula, que viveu, né, abusos físicos, psicológicos, ela acabou, graças a Deus, dando a volta por cima e hoje ela ajuda outras mulheres, acolhe mulheres que também passaram por problemas como ela passou. Vamos ver? Há muitos anos atrás, eu passei por uma situação de dependência emocional que culminou numa violência. E foi aí que eu decidi, depois de ter me calado e não ter denunciado, a fazer um projeto para poder ajudar outras mulheres a perceberem que estão nessa dependência emocional, nesse ciclo da violência e não serem índice de feminicídio. Numa casa de acolhimento que eu fiz algumas rodas de conversa, eu conversei com uma das acolhidas que lá estavam e me surpreendeu a dor dela, a dor da alma. E ela relatava que mesmo fisicamente machucada, emocionalmente abalada, ela ainda queria voltar para esse autor da violência. Então nós temos que, acima de tudo, é acolher com amor, mostrar para essas mulheres que existem as redes de apoio e que principalmente a psicologia faz um trabalho fundamental para que essa mulher possa novamente ter uma nova vida e com dignidade. Por ter passado uma situação de violência muitos anos atrás, eu criei um projeto chamado Não Calha Sua Voz, que hoje vem fazendo a diferença na vida de muitas mulheres. Elas começam a perceber que podem ser aí índices de feminicídio e procuram ajuda, tanto pelo arroba direito e informação 10. Esse meu projeto tem psicólogas cadastradas que atendem voluntariamente de forma online e que realmente têm feito a diferença na vida dessas mulheres. E eu fico muito feliz quando a gente de uma certa forma como sociedade civil pode usar a dor para ressignificar. Então se você estiver passando alguma situação de um relacionamento abusivo ou qualquer tipo de violência, não se cale. Procure ajuda e tenho certeza que você pode sair dessa situação com dignidade, com amor e com acolhimento para uma nova vida. Gisele, a gente viu então o depoimento da Ana Paula, que sofreu violência física, psicológica durante anos. Deu uma volta por cima e hoje ajudou outras mulheres. E no caso dela ali, chegou numa situação extrema. Então acho que serve de alerta para quem está em casa nos assistindo para evitar chegar numa situação tão grave como essa e buscar ajuda antes de acontecer o que aconteceu com a Ana Paula. Então, para você perceber, para você detectar essas características, para ver se você não está caindo numa armadilha de relacionamento e de você mesma, principalmente caindo na própria armadilha, é perceber se você tem autonomia nas áreas da sua vida, no trabalho, na família, no social, no relacionamento amoroso, se você faz as coisas que você quer de fato. Claro que no relacionamento sempre tem que haver uma negociação, isso é normal, mas se você negocia, se você tem relações recíprocas, de amizade também, isso é importante. Não só uma via de mão única, de doação, isso é fundamental. E também avaliar os seus pensamentos, as suas crenças, como que estão. poxa, eu me valorizo ou não, eu tenho uma crença de desvalor, eu me acho incapaz, eu me sinto insegura, eu tenho baixa autoestima, tudo isso, né, são sinais de que pode acontecer problemas em seu estado mental, que você pode desenvolver alguns transtornos e relações problemáticas e abusivas. Então, assim, se você se ver numa situação dessa, não hesite em procurar uma ajuda em saúde mental, ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, muitas vezes, dependendo do quadro, né, que você está sentindo muito mal, o teu humor está ruim, você está sentindo muito deprimida, porque a depressão e a ansiedade, elas aparecem, né, nesses, nesses quadros, tá, e também ficar atento para a gente não deixar isso evoluir, porque a gente tem casos, inclusive, em que a pressão é tão grande em certos relacionamentos, e a pressão interna de estar se vendo, submetendo às situações é tão grande que a pessoa até começa a ter uma ideação suicida. Então, gente, é uma prevenção, né, a tudo isso, a preservação da vida, né, e da saúde mental. É, buscar ajuda é fundamental e como é que é feito o tratamento da pessoa que sofre de dependência emocional? A gente trata na clínica com esse mapeamento de como que tá a cabeça dela, ou seja, os pensamentos como que estão, os padrões de pensamento, as crenças que ela tem sobre ela, sobre os outros, sobre o mundo, a gente avalia isso, ah, como eu falei, são crenças de desvalor, são crenças de incapacidade, né, a autoestima tá lá no pé, então assim, puxa, que isso tudo, como eu falei, isso vem lá, de trás da infância também e pode ter se agravado ao longo da vida com rompimentos de relacionamento, com morte de figuras de apego, tudo isso vai deixando a pessoa mais sensível e vulnerável à carência, à dependência, né, e também a gente busca incentivar a ativação comportamental, que é a pessoa buscar atividades do seu gosto, do que, né, ir atrás dos seus sonhos, né, só que isso, claro, eu tô falando o que a gente faz, mas é tão minucioso isso no tratamento, ah, então vamos lá. E depende tanto de pessoa pra pessoa, muito, às vezes a gente vai mais rápido, às vezes vai mais lento, um processo, como traçar um plano pra essa pessoa, um plano em psicoterapia pra essa pessoa, né, e é fantástico, assim, eu sou suspeita pra falar, mas eu amo o que eu faço, e é muito lindo de você ver um processo, já vi muitos processos, assim, na evolução pessoal, né, aquela conquista, pelas descobertas dela mesma, né, sobre ela mesma. A pessoa, a autoestima vai se solidificando, a pessoa vai florescendo, a pessoa vai tendo ganhos, ela vai conseguindo... Se fortalecendo, né, Gisele? Nossa, é fantástico, assim, eu até arrepio de falar, porque eu acho fantástico. Eu digo que ela vai tomando as rédeas da vida dela, sabendo quem ela é em primeiro lugar, né? O autoconhecimento é fantástico, por isso que isso a gente faz em terapia, esse mapeamento, e depois os planos de ação. É, muito bem. Infelizmente, nosso tempo tá terminando, Gisele, muito obrigada por ter vindo até aqui, por ter aceitado aí o nosso convite, por trazer tantas informações importantes pra quem tá nos assistindo, obrigada. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Que legal. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. A gente agradece também aí a sua participação, a sua audiência, e fique ligado que no próximo programa tem muito mais informações sobre saúde, informação de qualidade pra você. Até mais! tchau!